Fala, galera do Fala Abner! Quero te convidar nesta quinta-feira um episódio imperdível. O Mangueirão que você nunca viu. A nossa equipe do Fala Abner vai entrevistar o secretário de obras do Estádio do Pará e apresentar para você o Estádio Mangueirão. Imagens dessa semana, vamos contar detalhes para você do nosso grande Mangueirão. Não perde nesta quinta-feira, 18 horas, aqui no canal Fala Abner. Um abraço, galera! Segue, hein? Te inscreve e curte!